Música Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que me deixai, me abençoe em mim Chega a hora de ver a voz Chega a hora de ver a voz Glória ao meu Jesus Que me deixai, me abençoe em mim Chega a hora de ver a voz Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que me deixai, me abençoe em mim Senhor Jesus Que me deixai Que me deixai, me abençoe em mim